Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! Michaelsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4, mano, Floresta Camuflada. Eu acho que eu não trago Floresta Camuflada desde o ano passado. Nossa, mal que pote, hein? Tá ligado? Desde o ano passado eu não trago Floresta Camuflada pra vocês. E, mano, eu vou trazer hoje aqui pra vocês, juntamente com Alberto Lúcio, Authentic Games, Daniel Mais Cedo, Matheus Santos, só na alta, manda um salve. Olá, meus caros amigos telespectadores, como vocês estão, meus amigos? Nossa senhora, hein, meu Deus do céu. Um salve para quem está assistindo com pâncreas. Com pâncreas? Ah, mas com pâncreas não tem como não ter, não, velho. Mano, e tamo aqui também com o meu querido Bilujão com mistura, mano, um salve aí, Bilu. Ah, eu não tô me divertindo, velho. Eu não tô me divertindo pra caralho hoje, velho. Aqui, mano, o canal do Bilu vai estar na descrição, vai estar na bolinha final, corre lá e fala aqui, velho. Porra, beleza? Cabeça de rolon. Que vocês sabem que vocês vão me exercer, beleza. Mano, vamos lá pro Floresta, então, sem mais delongas. Eu vou desligar tudo aqui, tá ligado? Mentira. Vou desligar tudo aqui. Vou desligar tudo aqui. Vai lá que eu tô desligando. E eu vou pegar esses meninos tudo, tá ligado? A última vez, Bilu tentou, não conseguiu. Não consegue. É, se o cara estiver trolando aí, me avisa. Não tá, não. Lembrando a vocês, galera, que eu estou em live agora nesse exato momento, é mesmo. Então, mano, primeiro link aqui da descrição e live todos os dias, mano, os horários, eu vou te falar pra vocês, mas todo dia vocês entrarem lá e eu vou estar online, tá bom? Não te falo os horários hoje, não, porque eu tenho que conversar com o menino Zóio Game. É, segue o Instagram. Pode essa área toda aqui, Michael? Até lá embaixo, lá, ó. Pode. Pode. Não, calma aí, porra. Calma aí, vai na manhã aí, né? Vocês têm que dar um chat e cué aí pra mim. Vambora, vambora. Eu nunca tomou chá de colher, não? Não, não é. Eu acho. Aí sim. Ô, Santos, nem pensa. Dou na bicuda. Vai, você tá tudo aqui? Santos, Santos, vai pra cá. Santos, 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 Santos. Santos, ô, Santos, aí é satanagem, mano. Aí você tem os nossos estados. Eu não sei o que vocês estão falando, porque eu não achei ninguém até agora. Não, eu me escondi aqui e ele chegou. Achei. Achei um. Achei um capirotado. Achei um... Achei um bis branco aqui. Não, pode ir. Cadê? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Lembrando a vocês que o tema de carro de hoje é os carros de anos 60 pra trás. Da infância do Michael. Mentira, da infância do Bilu. Não, o Bilu, infância não, Bilu. Da adolescência do Michael. Olha o CV. Não, é o do Michael. Não, mentira. É da adolescência do Bilu. É da adolescência do Bilu. O Michael já era careca. Mano, é diferente da adolescência do Bilu foi diferente. Quando ele competiu 15 anos, descobriram o Brasil. Caralho, Bilu. Caralho, Bilu. Não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus do céu, velho. Olha só, Bilu. Os caras estão trazendo a geografia, a história. Olha a geografia. Ah, os caras estão trazendo a geografia e a história pra dentro do seu nascimento, hein. Você até não... Não, não. Não, não. Não sei se sabe. Na escola, ninguém responde isso. Aqui. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Na escola, ninguém responde isso. Opa, achei um cagando aqui, ó. Sem querer. Ei, não. Pera aí. De boaça. Na escola, na escola, ninguém responde. Se falasse, toma nota zero. Agora aqui, pra zoar os outros, nego, busca a história lá de viqueza de Cristo. É, aqui tá todo mundo... Ah, é. Não, eu não sei se você tá, mas o nome do primeiro era neto do Bilu. Ah, entendi. O uplink do Maicon hoje, gente, é Maicon Matusalém, rapazes. Matusalém. Ah, certeza. Aqui, vocês que não sabem, o nome do Bilu é Alexandre, o Grande. O nome do Bilu, o nome do Bilu verdadeiro é Adão. Não, Tocha. Ô, véi. Acabou uma informação de Adão e Eva. O Bilu é um dos sobreviventes da meteorologia lá no Pinoxão. Do Diego. Véi, daqui a... É louco. Bilu era um dos discípulos. Bilu era um dos discípulos de Jesus. Ô, galera. Pô velho, você tá jogando o que aqui mesmo? Pô velho, o último animal entrou na arca, o Mark deu o tabu Vai meu filho O cara é muito doido Pô velho, eu tô passando mal porra Eu não sei nem por que eu tô indo aqui mais É na wikipag, eu conheço o cara, o PC fez a roda Pô velho, tem mais um comentário aí, fala aí Depois ele fez a roda Pô velho, eu tô passando mal porra Ah mano, aí não 30 anos, já tava caducando Mano, eu nem sei onde é que eu tô Pera aí, vamo voltar aqui Aonde que nós tava Eu não sei onde é que nós tava Eu peguei, eu peguei alguém Eu cheguei a pegar alguém Não, vai em frente, vai em frente 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 É pelo que agora é seu funcionário? Não , deixa eu concentrar Deixa eu concentrar Não, nesse vídeo aqui eu não vou colocar nem floresta camuflada não, é quem é mais velho? Eu e o Bilu. Quando a internet foi lançada, você já tava conectado há 10 anos. Eu que criei o YouTube, rapaz, respeita. Não, começou na infância dos carros, olha onde é que nós foi parar, é foda, peguei pelo menos um, peguei. É o caixa baixa, peguei, quem que foi esse aí que eu peguei? Só na alta, só na alta não tá nem fazendo uma piadinha, só na alta, faz uma piadinha aí, só na alta. Eu falei que foi ele que inventou a roda. Ah, foi ele que inventou a roda. Não, 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 não. Ah, olha o Mike, o Vini na minha live aqui tá falando que você aprendeu a dirigir os carros do Red Clins. Ah, certeza! Eu e o Bilu, o Bilu que tava tirando a minha carteira. O Bilu era o Ropalco. Ele era o instrutor? Não, o Bilu era o instrutor, irmão. O Bilu, o Bilu tava aprendendo ainda e o Bilu tava ensinando. Você pega a carteira de digitais do Bilu, sabe a data de nascimento? Ele tá assim... Tá anticristo. É, viu? Ó, mano, de boaça. Ó, não, não. De boaça, essa aqui, esse vídeo aqui, gente, não foi um vídeo de floresta como fada, tá ligado? Um vídeo trocando ideia. Um vídeo trocando ideia. Véi, eu ri da barriga doer. Se vocês gostaram também, deixa seu like. Eu não vou cortar nada, vai ficar tudo desse jeito aqui. Tá ligado? Espero muito que vocês gostem. Eu acho que o título eu vou colocar assim. Quem é mais velho? Eu o Bilu. Do tempo das cavernas. Do tempo das cavernas. Vou botar nós dois assim. Eu com o Bilu. Uma última vez na cavernas. Uma baba toda rudimentar. É, bem isso mesmo. Ah, o Bilu queria uma cela para escavar lá. Mano, então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. O canal do Bilu vai tá aqui. Fala lá com ele. Comenta lá nele. Quem que é o mais velho? Se é eu ou é ele. Tá ligado? Mano, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!